Ó, só hoje, pizza barata. Pode ser. Só que assim, como eu tô sozinho, eu só tenho de calabresa e mussarela. Pode ser de mussarela? Ô mulher, pediu a certa. Você é louco, moleque. Chega a tá derretendo o queixo. Bon appétite. Valeu. Para o casajal. Que isso? Calma. É barata, pizza. É barata? É. Você tá louco? Calma, mano. Sua barata é light, mano. Vem comer um pedaço aqui. Não, eu não como, não, mano. Não paga isso, não. Tá bom, mano. Não paga isso, não. Tá bom, tá bom. Não, cês vão lá, chama quem que cês quiser lá, mano. Tá, m****. Ai, 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 ai. Tudo bem, calma, tudo bem. Vai lá, gerente, sou eu mesmo. É doido, completamente doido. Vocês querem o cardápio ou já quer entrar na promoção? Você tem rodízio de pizza aqui? Hoje não tem. Não tem? Infelizmente não, mas a gente tá ali, ó. Só hoje, pizza barata. Show de bola. Eu tenho a mussarela e calabresa. Beleza? Pode ser, calabresa. Vamos? Nesse menino, trocou o gás de lá? Opa, tá bom. Não, tá falando de sogra. Não, aí começou errado, né? Minha mãe que ligou aqui. Ah, é? Sua mãe? Leva pra ela um pedaço. É. Beleza? Aqui, ó. Peraí. Peraí. Barata. Calma aí. Peraí. Calma. Você tá louco? Você tá louco, cara? Calma, deixa eu falar com vocês. Calma. Barata. Eu tô vendo que é barata. É bom pro cabelo. Se ela comer, é bom pro cabelo. É bom pro cabelo pra você, filha. Não sei. Eu vou denunciar isso aqui. Denuncia. Chama. Chama. Vamos comer uma pizzinha pra animar a noite? Vamos. É? Mas a gente quer... Mais uma, mais uma. Portuguesa. Portuguesa. Quanto que dá? 66. Nossa, tá muito caro, amor. Caro? Tá tudo sozinho. É, eu sei. É o meu uniforme. Ó, somente hoje. Pizza barata. Vamos rir, vamos rir. Só hoje, não é rodízio, entendeu? Vamos comer de arame? É. Tá quanto? Tá quanto? 10 cruzeiro. É, sério? 10 cruzeiro. Cara, a gente vai querer. Eles tão aqui toda semana. Eles comem e chegam a babá. Faz pra gente. Ah, bom. Olha lá. Agora, olha, agora, olha. Não é pra vocês, não é pra você? Não é pra vocês. É uma hora de ser zoião, rapaz. Rápido. Já tá comendo aí igual um cavalo. Bon apetite para o casal. Calma, querida. Deixa eu te falar. Acabou. Acabamos. É, pizza. Não volta. Que escândalo, parecendo gazela maior morenão da hora.